Aqui, por causa de um todo Spyder, aqui ó, tô nem vendo, tchau, tchau, todo mundo vê se eu fudeu, foi me irritar, todo mundo ganhou na minha live, foda-se, foda-se, não é pra todo mundo ser igual nessa merda? Pronto Eu não sei que autoridade você acha quem tem nessa live, tu já tirou meu humor nessa porra de live, sucata de merda, se você tirar meu VIP pode ter certeza que você vai sair de casa num dia de chuva e eu vou passar de BMW na poça pra jogar lama na sua cara, seu arroz Caralho, tu tá me humilhando só porque eu tenho uma bicicleta Tá bom, beleza BRKK me humilhando porque eu tenho uma bicicleta e ele tem uma BMW Fechou Não fala mais comigo Mas na minha rua não tem poça de lama não Tu mora aí na roça, né? Por isso que tem poça de lama Minha rua não tem poça de lama Cara, moleque me humilhando, mania Pronto, todo mundo vê Mãe rua não tem poça de lama